Rosa, eu falava do Dia Supermercados, lá você encontra as melhores ofertas, chegou a gente uma pessoa essa semana pra trazer o melhor em todo pra você e pra sua família. Olha as ofertas, vamos ver que aqui... A Supermercados já inaugurou com ofertas incríveis pra você economizar nesse fim de ano. Café Santa Clara, R$ 3,69. Leite em pó camponesa, 800 gramas, R$ 14,49. Vem já aproveitar. Do Dia Supermercados, o melhor pra você. É isso! Se você ainda não conhece o Supermercado do Dia, então vou te falar. Ó, é o lugar pra você economizar todos os dias. Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa pra fazer as suas compras. Com muito mais conforto, com muito mais facilidade, maior mix de produtos, né? E tem muito mais ofertas, confere só. O Do Dia Supermercados já inaugurou com ofertas incríveis pra você economizar nesse fim de ano. Patinho Bovino, R$ 19,99 o quilo. Guaraná, Antártica, 2 litros, R$ 3,99. Vem já aproveitar. Do Dia Supermercados, o melhor pra você. E quer um cartão pra começar a pagar com 40 dias? Tem! Cartão exclusivo da loja, pra você fazer suas compras com até 40 dias pra pagar. Olha que bacana! Então você gosta de promoção de economia de variedade e qualidade, tudo isso no lugar só, tá? Do Dia é o lugar pra você comprar. Não esqueça, porque é muito fácil. Sabe a rua do Bessa Shopping? Assim que você entrar na rua do Bessa Shopping, você já vai ver o Do Dia Supermercados, porque ele é imenso e é o melhor pra você. Já segue a TV Tambaú no Instagram, é muito fácil.